Nós vamos conversar com o jornalista Tárcio Cruz. Tárcio Cruz, que já hoje pela manhã esteve apurando algumas notícias da pauta de política. Gustavo Medeiros anuncia o doutor Neerias Cavalcante como pré-candidato à vice-união. O doutor Gustavo, o prefeito Gustavo Medeiros vai disputar a reeleição e já escolheu o vice Tárcio Cruz. Boa tarde. É isso mesmo. Boa tarde a você, Eliezer. Boa tarde a todos. Anunciou no último sábado o pré-candidato à vice. Doutor Neerias foi candidato na eleição passada, foi o terceiro candidato mais votado em União. E agora faz essa composição. Ele era pré-candidato a prefeito, desistiu da candidatura para estar como vice ao lado de Gustavo Medeiros. Uma aliança, Eliezer, que, como eu disse, traz elementos importantes da eleição passada de 2020, quando os dois disputaram. Nós tivemos uma eleição bem disputada, bem acirrada em União. Gustavo Medeiros venceu com a margem apertada de votos. O promotor de justiça Zé Osmar foi o derrotado. E Neerias teve uma votação considerável aqui em União. Um destaque interessante, Eliezer, que, pela primeira vez, Gustavo Medeiros tenta se reeleger. Ele já tentou em vezes anteriores, mas ele tenta chegar à reeleição. Pela primeira vez nunca foi reeleito. O município de União tem essa máxima de não reeleger seus prefeitos. Então, ele já comandou o município por dois... é o terceiro mandato, entre 2005, 2008, 2013 e 2016. Agora cumpre, então, este terceiro mandato e tenta, pela primeira vez, se reeleger na cidade de União. Se na base do prefeito tudo resolvido, os dois nomes já definidos, na oposição não. Na oposição, o cenário segue dividido. A gente teve, recentemente, o PT afirmando apoio no município a um candidato, Ramiro Saraiva. E, com a negativa, Zé Osmar deixou, o PT, ele é um petista histórico, um dos fundadores do PT em União, deixou o PT, esfiliou ao PSD para disputar a eleição em União. Ou seja, a base do prefeito unida, definida, com essa aliança entre União Brasil e republicanos, a oposição rachada e dividida, o que pode beneficiar o atual prefeito. Aliás, então, um cenário que a gente percebe de definição por um lado, mas em definição pelo outro em União. É o tipo de vice que tem potencial agregador. Alguém que foi testado, participou da eleição passada, ficou em terceiro lugar, tem como comprovar a expressividade de votos que teve, demonstra que tem um grupo político que é mobilizado, tem mais chances de agregar a reeleição, a esse projeto de reeleição do prefeito atual de União. É diferente de certos vices, Tássio Cruz, que são escolhidos do bolso. Decorativos, quase. Decorativos, sem nenhum histórico eleitoral, entra num processo como um incógnita, de maneira imprevisível. Enfim, lá em União houve uma objetividade maior na escolha do vice, é de fato prezar por um vice que tenha potencial para agregar votos à chapa majoritária. Bom, Bolsonaro cancela a agenda e não deve vir ao estado do Piauí. Tanto anúncio, tanto expectativa e não vem, Tássio? A verdade, Eliezer, que a gente estava vendo eram algumas pessoas tentando pegar carona no ex-presidente e cada um anunciava em tal data, ele vai vir em tal... Aí a gente conversando aqui na redação, eu dizia para as meninas e para o pessoal da redação, olha, eu acho que isso daí vai ser remarcado quatro, cinco vezes e ele nem vai vir. E pode ser que seja o que ocorra de fato. Nós tivemos já quatro datas anunciadas por integrantes do PL, do Progressistas, que se autum e titulam bolsonaristas e o que tudo indica é que o ex-presidente dificilmente deve vir ao Piauí. Ontem, ele chegou a ser internado em Manaus, em um hospital de Manaus, para tratar da erisipela, que é o problema que ele tem na região abdominal, desde aquele momento em que ele foi atingido pela facada na cidade de Juiz Fora, ele, vez ou outra, apresenta esses problemas abdominais e agora ele precisou novamente ser internado e, de acordo com a assessoria, é uma doença causada por bactérias que entram no corpo por lesões superficiais e causam feridas. E essas feridas ele apresentou no rosto, então pode levar a problemas sérios. Então, o presidente apresenta esse problema, ele já tem o histórico abdominal, de problemas abdominais, como eu dizia, e mais uma vez precisou ser internado e ainda sem previsão de alto. Então, eu acho bem pouco provável, aliás, que a gente tenha a visita de Bolsonaro. Michele Bolsonaro talvez venha ao Piauí, mas bem pouco provável que o presidente venha até o Estado, um Estado de saúde debilitado, que ele apresentou em Manaus, e o PL confia nessa visita como uma maneira de impulsionar, de engajar a militância e de tentar atrair votos, pode ficar sem a visita do ex-presidente, Eliezer. Eu quero falar que o ex-presidente da República quer participar do processo eleitoral deste ano nos municípios. É alguém que tem a sua influência, é alguém que ainda pesa num processo como esse. Em Teresina, há um grupo muito interessado na visita do ex-presidente Bolsonaro, o Partido Liberal, que é o partido do atual presidente, pré-candidatos a vereador, estão aí tentando trazer Bolsonaro para aquecer a militância aqui na cidade de Teresina. Agora, é questão de saúde, né, Tasso? É, primeiro lugar, saúde, né? E é interessante destacar, aliás, que hoje tem mais bolsonarista no Progressistas do que no PL, que é o partido do Bolsonaro, mas... E acusando o PL de ter petista lá. Eles estão acusando isso aí, viu? E acusando o PL de estar aliado a doutor Pessoa. Então, é um festival aí de acusações, mas este é o cenário de momento, vamos aguardar que alguma fonte oficial fale sobre isso, mas se eu pudesse dar um palpite, eu daria que dificilmente Bolsonaro venha ao Piauí. Eu acredito que por ser evento do PL Mulher, a chance maior é de vir a ex-primeira-dama, realmente, Michele Bolsonaro. Eu também. Muito obrigado, Tasso, pela sua participação. Mais tarde você volta aqui nos Bastidores do Poder. Combinado. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco.